Olá pessoal, bom dia! Estamos aqui novamente, né, para a gente fazer mais uma aulinha que eu dou para que eu consiga passar para vocês no dia de hoje essa pintura linda aqui, que vai ser rosa vermelha e branca, é um projeto que eu escolhi vou pintar essa aqui de amarelo e vamos lá, né? Então, vamos começar pelo principal que é a base, que eu passei cola permanente, já fixei bem o meu tecido é necessário fazer isso, porque senão quando você for pintar e você não colar o tecido ele vai ficar dançando para lá e para cá e você não vai conseguir pintar então é muito importante a gente passar cola, cola permanente apesar do nome, ela não é uma cola que ela vai colar o tecido tá? É diferente da cola pano, é a cola permanente porque essa cola, ela vai fixar o tecido, não deixar que ele fique deslizando para lá e para cá e você vai ter mais segurança na sua pintura e você pode tirar o tecido, ele não mancha, você pode tirar ele é uma colinha que quando você passa ele fica meio mordente sabe? Você coloca o dedinho assim e ele fica grudando então, desse jeito e assim a gente tem a fixação do tecido os pincéis que eu sempre uso é os da Condor, lixado e aparado da linha 454 os meus já estão bem enquanto eu... já nem tem número mais, ó que eu uso tanto que já apagou tudo enquanto eu puder usar, eu tô usando mas eles são desses aqui, ó lixado e aparado e os pituá que é os da linha 462 então, eu uso o da linha 454 que é o de cabo amarelo e os da linha 462 os tamanhos, eles vão de zero os que eu uso, né? que eles têm um número maior mas eles vão de zero tem o zero, zero, zero zero, zero, zero ele vai de zero até o dez que agora a Condor, ela lançou desses pituais ela lançou até o número dez agora, né? então, tem o oito e o dez que são excelentes pra espaços grandes e esse aqui o máximo que eu uso também vai do zero até o doze 14 raramente eu uso 16 tá? porque se eu preciso pintar uma área muito grande igual a gente vai fazer aqui agora se for maçado é melhor o pituá pra fazer isso certo? então vamos lá, né? vou separar aqui já peguei as tintas o que a gente vai precisar fazer aqui agora tá? nós vamos dar um fundo primeiro nós vamos dar todo o fundo na peça pra depois a gente vem pintando as flores é bom a gente fazer esse fundo pra gente demarcar as áreas mais escuras mais claras luz e pra ficar um trabalho bem bem legal e você poder depois vir marcando as suas flores certo? eu peguei o menta a cor menta diluí ela bem com diluente e o aquarela silk tá aqui, ó diluidinha e a gente vai começar preenchendo esse fundo aqui o lado direito ele vai ser mais claro do que o lado esquerdo então você pega a tinta tira bem o excesso da tinta e aí a gente vem aqui colocando a gente pode vir preenchendo toda essa região lembrando vocês também gente que eu deixei aqui no meu godê já preparado um color clareador tá porque pra gente já ir conforme a gente vai pintando pra gente também já ir esfumaçando essa tinta né então ó eu depositei a tinta você vem aqui com o incolor clareador e vai esticando ela tá vendo a gente vai com o incolor clareador a gente vai esticando essa tinta vai puxando ela mais pra frente um color clareador ele ajuda a você esticar ela pra não ficar aquela tinta parada sabe marcada assim aquela linha reta que não é legal né então a gente usa aí o incolor clareador então e com o incolor clareador como eu ia falando a gente vai esfumaçando essa tinta tá vendo que o pituá ele é bem melhor pra você tá fazendo isso agora a gente vai pegar o verde um pouquinho mais claro que é o erva doce e nós vamos depositar mais na parte de cima tá vendo ó pega lá o incolor clareador mistura mistura as duas tintas tá vendo com verde mais escuro e um verde mais claro agora a gente vai misturando essas duas cores aqui tá vendo na parte de cima a gente vai colocar o erva doce não muito pega um pouquinho do do menta mistura aqui também pode misturar as duas cores você pode pegar o incolor clareador agora vocês viram que eu passei um pouco de um um pouco do outro e misturei as duas cores uma em cima da outra não tem problema tá pode misturar mesmo vamos deixar aqui uma cor mais homogênea né mais certinha aqui em cima não tem problema misturar é pra misturar mesmo misturando um pouquinho mais pra baixo aqui também certo e bem aqui na pontinha bem próximo a flor a gente vai deixar o menta então bem mais próximo a flor você vai colocar o menta bem próximo aqui a flor né a gente vai adicionar aqui o menta não puxa muito pra cima porque tem a outra parte do arvadoce então eu não quero sumir com essa cor da arvadoce eu quero que ela fique lá isso é mais esse lado aqui o lado direito agora a gente vai continuar aqui pro lado esquerdo e esse lado aqui a gente já não vai pôr tanta tinta pro lado de cá a gente vai vir fazendo numa região menor porque a cor predominante do lado de cá ela vai ser mais o rústico então a gente vai passar o ervadoce ou menta pra gente poder preencher né esse lado de cá mas a prioridade aqui é o rústico e o verde pântano que eu vou acrescentar um pouco também então ó eu já não vou pegando uma área tão grande quando eu for chegando aqui né aqui essa parte aqui do meio a gente também não não precisa vir tanto tá vendo ó porque essas rosas vão ser vermelhas essa branca então não tem tanta necessidade de fazer uma área tão grande porque eu vou colocar o rústico né do lado de cá ok agora turminha eu troquei de pincel eu peguei um pincel chato lixado e aparado da linha 454 e esse aqui é o tamanho 4 tá então agora a gente vai vir com o rústico novamente e nós vamos começar a escurecer essa região aqui ó vamos aproveitar que a tinta tá molhada a gente vai passando o rústico e vai esfumaçando ó vai esticando essa tinta e esfumaçando ela então a gente vai passar esse rústico em volta de toda essa flor aqui dentro ela tem um espaço entre uma flor e outra tá então a gente vai pintar aqui dentro também tá vendo ó aqui é uma pétala e aqui é outra vou mais pra cá e agora sim nós vamos pintar toda essa parte aqui de dentro você pode passar o rústico aí você fala pra mim mas você já vai preencher tudo de rústico então por que que você pintou de verde de menta primeiro embaixo porque a gente tá trabalhando algumas miscigenações de cores certo e se eu passar o rústico aqui no branco vai dar um tom se eu passar o rústico em cima dessa menta que eu pintei vai dar outro tom então não tem importância que eu tô fazendo essa essa mistura de cores ela vai dar um tom pra uma coisa e um tom pra outra coisa então não importa que eu tô passando o menta aqui embaixo não tem importância isso ele vai me dar um tom de cor do rústico você vai ver até que ele vai ficar um tom um pouco mais claro né ele não vai ficar assim tão tão escuro ele vai escurecer mas não vai escurecer aquela coisa assim tão né e aí ó vocês vão ver ó que eu tô limpando o pincel esticando a tinta em cima daquela cor que eu depositei aqui ó vendo aqui o rústico esses cantinhos sempre mais forte mais carregado vendo ó em volta da pétala e você vem esticando a tinta ó se você quiser pode até pegar um pincel a pituar ela tá esticando essa tinta melhor então aí por isso que eu passei por cima mesmo justamente pra isso porque se eu passar o rústico em cima de um jeito ele vai dar um tom se eu passasse em cima do branco puro ele me dá um tom se eu passar em cima do menta ele vai me dar outro tom ele vai fazer outro efeito e é isso que eu quero porque a gente vai colocar mais tons de tinta aqui então ele precisa fazer essa essa fusão aqui de cores né ele tem que fazer isso vou fazer o lado de cima pra gente não borrar então ó ela começa aqui embaixo tá vendo ó começa aqui embaixo e vai subindo quando vocês fizerem o risco de vocês vocês vão conseguir identificar aí eu fiz um pouco mais claro pra não marcar muito né o tecido principalmente aqui que eu vou fazer ela branca pra ela não marcar muito eu tô passando rústico antes porque na hora que eu for passar o verde pântano eu quero que ele escureça bem essa área aqui essa região todinha aqui do meio quero ela bem escura então é bom eu começar meio que vamos dizer assim ao contrário né o verde pântano ele confunde muito com o preto né que é uma cor bem escura então ele confunde bastante com o preto esfumaça bem essa tinta tá gente pra ela não ficar parada ó você vê a diferença aqui agora aqui embaixo ó ele tá sem tinta porque eu vou colocar direto aqui ó rústico vocês estão vendo que ele dá outro tom de tinta totalmente diferente ele ficou até mais carregado mais escuro e aí a gente vem esfumando ele pra cima se tiver muita tinta você tira o excesso pra ficar certinho né igual o mais próximo possível aqui tem uma folha cuidado aí pra você não pintar essa folha nós temos um vãozinho aqui ó entre essa flor e essa também temos um vãozinho aqui 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 a gente podia pintar de preto depois direto mas vamos por parte preenchendo esfumaçando só só ir limpando o pincel ó só ir limpando sempre sempre com o pincel virado na vertical vertical seria assim em pé e vem esfumaçando toda essa tinta tá vendo pega um pouquinho lava em color clareador ó e vem esfumaçando não deixa ela parada não se você pegar o diluente o diluente também faz isso a diferença é que o diluente vai deixar um pouco com a aparência mais esbranquiçada né que a diferença entre o diluente e o incolor clareador clareador justamente essa o incolor clareador ele ajuda pra você fazer esse esfumaçado que a gente tá fazendo aqui tá você precisa esfumaçar tinta pra ela não ficar parada não ficar marcada o incolor clareador ele ajuda a fazer isso ele vai ajudando você dar aquele degradê na tinta pra ele não ficar parado agora já o diluente ele ajuda pra retardar a secagem da tinta então num dia que tá muito quente que tá muito calor aí na sua cidade que ele vai tinta seca muito rápido né então é só a gente passar o diluente que ele vai retardar a secagem dessa tinta você vai conseguir pintar mais o seu trabalho misturando mais as cores que você deseja é só até aqui a gente não vai subir mais lá pra cima tá agora a gente vai vir jogando o verde pântano ok muito cuidado com o verde pântano que ele é uma cor bem escura então a gente vai passar com bastante calma agora e bastante cuidado eu peguei bem na pontinha do pincel bem pouquinho tinta e agora a gente vai espalhar esse verde pântano que tá na tinta aqui peguei bem pouquinho bem na pontinha ó dá pra ver aí ó bem na pontinha e aí a gente vem com calma a gente vem espalhando essa tinta aqui pode vir fazendo movimentos circulares pra entrar bem a tinta na trama tem alguns tecidos que ele engana ele vai ficando bem esbranquiçado então a tinta precisa entrar bem na trama aí você vem esfumaçando aqui ó é a folhinha do botão aí você vem esfumaçando e trazendo pra frente tá mesmo processo trabalhando bem na pontinha essas regiões aqui de dentro ela tem que ficar mais escura mesmo então você vem fazendo devagarzinho que ela vai secando você vem trazendo a tinta pra frente ó esticando ela vendo só você bem limpando o pincel esticando ela pra frente e aí esse lado aqui ele vai começar a encontrar com a cormenta que tá embaixo então bem na pontinha cuidado aqui com o botãozinho e vem esfumaçando vem trazendo essa tinta pra frente tá vendo que o rusco já tá perdendo um pouco a cor dele mas quando você mistura ele com o verde pântano ele dá uma diferença muito grande ele vai deixar esse verde mais escuro porque quando você deposita no pano ele seca muito rápido então ele começa a ficar uma cor mais clara né ele não fica verde verde mesmo ele fica uma cor mais clara tá vendo aí a gente vai depositando vai preenchendo lembrando que esse lado aqui é bem mais escuro mesmo esse meinho aqui no meio eu já vou passar o preto direto então não precisa fazer agora então vamos retomar aí né eu usei o menta pra fazer esse esfumaçado do lado certo depois eu passei aqui nessa parte de cima o erva doce que é um tom um pouco mais claro um tom mais claro usei o rústico pra fazer essa sombra agora eu tô vindo com o verde pântano retocando essas partes aqui mais escuras e depois ainda vou pôr uma uma pitada aqui de preto ainda pra gente escurecer um pouquinho mais a gente precisa dessa profundidade pra trazer a flor mais pra frente então a gente precisa dar essa profundidade ok esfumaçada pode vir limpando o pincel aqui em cima do menta não tem problema problema pronto e agora a gente vai vamos limpar o pincel bem nesse cantinho aqui ó e agora a gente vai vir com o preto o preto gente a gente vai passar bem na pontinha aqui ó então você pega bem pouquinho a tinta e vem só aqui ó bem na pontinha bem no fundinho você não vai trazer essa cor muito pra frente porque o que que a gente quer aqui a gente quer misturar as cores mas ao mesmo tempo aquele degradê que você fez a gente quer manter ele então você vai depositar a tinta mas não vai ser assim uma região muito grande né ser uma região menor então seria só mais nos cantinhos aqui ó pra dar uma boa profundidade tá vendo ó bem na pontinha e você dá uma esfumaçada não vão esticar tanto a tinta pra cima só mais aqui embaixo perto da das pétalas aqui também e vem esticando lembra daqui que eu falei eu já vou pintar com o preto direto que eu não passei o verde pântano não porque como eu ia preencher de preto já vamos com o preto direto pronto com o pincel ainda sujo retoca aqui sem pegar carga de tinta né só vem limpando aqui agora desse lado aqui que tá mais claro legal então aqui a gente já fez o fundo da rosa vamos 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 vim pras flores agora né de praxe de normal todo mundo usa o vermelho vivo né e a cor aí padrão que todo mundo usa né mas eu vou usar o vermelho escarlate que ele é um vermelho um tom mais escuro né então vamos lá vamos passar esse vermelho aqui todinho minha tinta ela tá até um pouquinho aguadinha que eu fiz aquele aquele processo que o povo faz com a com o sal que ela tava começando a secar e eu coloquei o sal aqui mas acho que eu coloquei um pouquinho demais mas vamos lá né eu quero esse vermelho um pouco mais intenso mais forte então todo mundo aí a maioria né não vou dizer todo mundo né tipo padrão o pessoalzinho coloca aí o vermelho vivo eu vou até tomar cuidado aqui porque minha tinta ela tá bem bem diluída parece até que eu fiz água nela aqui então cuidado aí tá gente se vocês forem colocar sal na tinta de vocês cuidado pra não deixar a tinta mole demais eu acho até que eu vou ter que esperar deixar secar um pouco pra eu continuar porque senão ela vai ficar muito muito úmida coloco sempre sempre a tinta virada pra cima o pincel quando você for fazer as pontas ó tinta virada pra cima e você contorna mesmo colocando um vermelho mais escuro eu consigo visualizar a o risco da rosa né é um vermelho mais escuro mas mesmo assim ainda é possível o visualizar aqui os o risco da rosa já vou pintar as duas eu vou fazer as duas rosa vermelha essas duas de cá essa é vermelha esse pedaço que eu deixei aqui é da cepa dessa flor aqui né eu nesse caso aqui eu já tô pintando as duas flores porque como a minha tinta ela tá muito úmida é até bom que ela vai secando né ela vai penetrando aí no tecido e vai secando então nesse caso aqui é até bom você vê que eu tô colocando ela na tampinha aqui ela parece uma água é ruim né porque isso indica que ela vai passar pro tecido embaixo e não é legal que ele esbranquiçava tem que ficar retocando então já vou passar o vermelho em toda não vai diluente tá gente o vermelho ele é uma cor que se você colocar diluente nele o que vai acontecer ele vai ficar rosa ele vai ficar muito claro então não coloque diluente no tecido na tinta tá bom mas sem diluente mesmo cores escuras normalmente a gente não coloca diluente né nem vermelho preto marrom a não ser que você for jogar uma fazer alguma oxigenação de cores igual eu fiz aqui com o verde pântano e o rústico então pra tinta deslizar melhor pode até ser né pode até ser você coloca mistura o diluente na na tinta e depois você vem com uma cor mais escura ainda por cima mas não é indicado tá gente não é indicado porque ele vai alterar aí com certeza a cor do seu trabalho ele não vai ficar aquela cor que você queria pintar então não indico que vocês façam isso lembrando que eu tô usando um vermelho mais intenso não estou usando vermelho vivo estou usando um vermelho escarlate depois quando eu for fazer as rosas aí eu dou um zoom aqui pra vocês enxergarem aí flor por flor pra gente poder trabalhar pronto agora eu vou pegar um pincelzinho menor vou aproximar mais a câmera pra gente fazer flor por flor pra pegar bem certinho bem de partinho aproximei aqui agora que a gente vai começar a escurecer essa flor a fazer a sombra dela né deixa eu pôr a tinta no godê pra não sujar meu pano pra minha mãozinha então vamos lá eu peguei o pincel 4 da condor e dá pra vocês mais ou menos ver o risco aí né tá vendo risco aqui aqui da flor então e ela tá bem molhada qualquer coisa eu espero secar um pouco e a gente continua então vamos aqui a gente vai vir aqui com o púrpura ó e vai vir depositando e escurecendo vou deposito a tinta eu vou dar essa de mão de tinta vou esperar secar e a gente volta então ó tô vindo com o púrpura agora sombriando todas as divisões das pétalas talvez você não esteja vendo o risco aí mas se você me acompanhar você vai conseguir achar aqui onde que tá a sombra dela aí no seu risco quando você fizer se você ficar na dúvida como ele tá um vermelho bem intenso não tem problema você clarear algumas partes não tem problema tá você vir você clarear algumas partes pra você poder achar aí né a sua divisões de pétalas não tem problema nenhum não porque esse vermelho como eu tô usando o vermelho mais escuro pode ser que você tenha alguma dificuldade aí pra você identificar o risco mas você pode usar também o vermelho vivo tá pode usar ele vai dar outro tom mas você pode usar sem problema nenhum não é porque você não tem o vermelho escarlate que você não vai usar o vermelho vivo pode usar tranquilamente ó tô sombriando aqui embaixo da dobrinha da da flor eu vou fazer o que eu vou dar uma clareada de leve pra vocês conseguirem enxergar a divisão pra vocês entenderem o que eu tô fazendo aqui ok então ó nós vamos passar aqui em cima eu vou dar uma clareada de levinha bem levinha só pra vocês conseguirem visualizar aqui o que eu tô fazendo ok tá vendo acho que agora já dá pra vocês entender melhor aqui o risco o que que eu tô fazendo eu tô usando aqui a cor rosa inglesa que essa vai ser a cor que a gente vai usar mesmo pra clarear essa rosa então eu vou depositar a cor pra vocês conseguirem enxergar aqui onde que eu tô pintando pronto lembrando que eu tô só clareando um pouco só pra vocês entenderem aí o que é que eu tô fazendo porque esse processo não é pra fazer ainda agora pra vocês enxergarem aí um pouco do risco conseguirem aí acompanhar o que eu tô fazendo aqui como eu tô usando um vermelho mais escuro só que vocês podem fazer também o trabalho de vocês aí pra vocês acharem as divisões lembrando que esse processo que a gente tá fazendo aqui isso aqui era pra fazer só no final não não agora então aproveitando que a tinta tá molhada eu tô fazendo mas pra vocês poderem conseguir visualizar aí a rosa depois ela seca e aí não dá pra fazer isso vamos lá separar todas as pétalas um pouquinho no vermelho aqui que ele tá ficando tá vendo a tinta tá secando e ele tá ficando esbranquiçado vou retocar dar umas batidinhas pra tinta entrar na na trama principalmente aqui nas pontas que se não dá muita diferença na hora que a gente fizer a luz pronto já deu uma retocada nele de novo continuar aqui agora se você já conseguir visualizar o risco você não precisa fazer isso que eu tô fazendo tá só pra ajudar tô fazendo isso agora só pra ajudar vocês a identificar a flor e o que que eu tô fazendo aqui na hora que eu for colocar aí a sombra né estão vendo ó eu contornei você tá depositando a tinta só você virar o pincel na direção da sua pintura por que que o processo é pra fazer no final porque ele dá diferença de tom entendeu se eu colocar aqui agora na hora que eu vim com uma tinta mais escura ele dá diferença no processo mas lembrando que eu estou fazendo só pra vocês conseguirem enxergar porque senão ele vai tá muito escuro vocês não vão conseguir ver aqui o que que eu tô fazendo eu sei que não tá pegando a rosa de baixo mas eu tô só depositando a tinta aqui pronto eu já pude já deu uma iluminada mais ou menos pra vocês poderem enxergar então agora sim eu vou vir com púrpura e vamos escurecendo um som um briano logo abaixo da pétala ó tá vendo logo abaixo da pétala tinta virada pra cima a gente faz a sombra aqui ó pro lado de cima tinta virada pra cima que você vai fazer a luz na parte de baixo depositar o púrpura aqui no miolinho a gente vai fazer com calma tá flor por flor bem embaixo aqui ó do copinho ó a gente faz a sombrinha também entre essas duas pétalas a gente vai escurecer um pouco mais tá até a ponta de cá a gente divide uma cor ali da outra e aqui em cima agora a gente vai vir com o vinho vai dar até pra vocês pegarem direitinho porque eu vou fazer a flor duas vezes então a gente vem com o vinho com batidinhas ó você vai depositando nesse meinho aqui pra deixar ele mais escuro por quê? aqui tá molhado depois você esfumaça se você já bater e esfumaçar ele não vai pegar então você bate primeiro a tinta tá vendo? pra dar pra dar profundidade primeiro você bate depois você esfumaça vamos lá de novo ó lá no cantinho não pega muita tinta bom dia filha condom do minhoca e vamos vindo depositando o vinho depois que isso tudo secar aí você vem retocando se você achar necessário né você vem aí retocando pra você ter suavidade também eu tenho o hábito ó eu apoio sempre o dedinho no tecido porque assim ó eu controlo você tá vendo? ó a mesma altura do pincel é a do meu dedo então você consegue ter mais suavidade consegue definir melhor essa sombra aqui ok ó tá vendo? a gente marcou ali fica mais fácil achar então se você for marcar você marca mas é quase nada eu ainda não vou passar o berinjela eu vou passar pra outra flor e vou deixar essa de cima secando um pouco eu apoio o antebraço sob a mesa então enquanto vai secando um pouquinho a gente vai fazendo a outra flor ó tem a dobrinha aqui aqui é uma pétala e a gente vai sombriar ela aqui ó abaixo dela tá vendo? entre o copo entre o copo e a pétala de baixo e aqui lembrando pra separar essa flor dessa a gente também vai escurecer um pouco mais essa região aqui do lado direito tá? tá dando pra ver legal né? ótimo agora a gente vai vir pra outra flor pra deixar essa aqui dando uma secadinha um pouco vamos vir pra outra aqui o processo é o mesmo tá gente? eu mudei pra outra flor aqui mas o processo é o mesmo é o púrpura ó a pétala tá aqui então a gente vem escurecendo com o púrpura outra pétala está aqui e a mesma coisa vamos vir sombreando tinta virada pra cima lembra? você vai fazer tipo uma virgulazinha ó viu? dá pra ver? dá né? e esfumar essa tinta pra cima então você põe a tinta virada pra cima faz uma vírgula assim ó não precisa ser na mesma direção você dá uma intercalada aí tinta virada pra cima ó e você faz tipo uma vírgula viu? pra separar bem as as pétalas fazer um meirinho fazer aqui ó a divisão da outra flor sombrear o copo aqui embaixo também ó você pode vir numa região maior tá vendo? ó com esse púrpura o púrpura ele parece que é uma cor forte mas quando você deposita ele ele dá meio que uma clareada né? não fica aquela cor assim tão tão forte aqui em cima também a gente pode deve sombrear né? essa região mais escura também e aqui embaixo o copinho aqui tem uma pétala aqui tem outra essa tá por cima dessa então você vai vir aqui no canto de cá tá vendo? bem aqui ó você vai vir escurecendo bem o canto de cá e também essa tá por cima dessa então também o lado de cá aqui embaixo da dobrinha embaixo da dobrinha legal né? então agora a gente vai vir com o vinho vamos começar a escurecer agora com o vinho o processo é o mesmo sombreando quando a gente for passar o berinjela a gente tem que tomar muito cuidado porque esse tom de berinjela ele não pode ficar muito escuro então você tem que tomar muito cuidado pra fazer a sombra sempre observar a pétala que tá por cima ó essa tá por cima dessa essa tá por cima dessa essa tá por cima dessa então a sombra ela sempre vai ficar abaixo da pétala sempre ó tinta virada pra cima agora pra gente fazer a virgulazinha vocês estão vendo? ó a gente fazer aquela vírgula que eu falei pra vocês e dá uma esfumaçada batidinha ó primeiro dá a batidinha depois que você der a batidinha aí você esfumaça essa batidinha é pra tinta entrar no tecido porque ainda tá molhada fazer a sombrinha do copinho ó lembra aqui embaixo essa tá por cima dessa e dessa então ó sombra vai ser aqui ó viu ó lá e você dá uma esfumaçada aqui sempre pouquinha tinta na beirada do pincel não precisa colocar muita carga ó cachorro desses vizinhos viu é impossível é impossível é o dia inteiro não tem como evitar vocês me perdoem essa cachorrada aí de fundo mas eu não tenho muito o que fazer infelizmente eu gosto de cachorro mas de criar cachorro eu não gosto muito barulho muita muita latição isso me incomoda então eu prefiro meu gatinho mesmo que não dá trabalho fica quietinho então maravilha né agora a gente vai colocar o berinjela e agora é com muito cuidado eu vou puxar aqui ó voltar pra essa flor aqui e agora é com muito cuidado porque a gente não pode escurecer muito porque senão na hora que você colocar a outra cor aí ele vai ficar feio então a gente começa aqui pelo miolinho batidinhos ó e bem na pontinha e esfumaça sem fazer pressão no pincel agora é leveza na mão tá sem fazer pressão no pincel bem pouquinha tinta bem na pontinha quase nada quase nem encostei e a gente vem ó só limpando o pincel agora nas pétalas do lado ó bem pouquinha tinta eu quase nem encosto deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês tanto de tinta que eu peguei tá vendo ó quase nada ó tá vendo ó bem aqui na pontinha quase nada é a quantidade que eu pego e ainda venho limpando o pincel né com ele com essa cor que eu coloquei tá vendo encosto lá eu quase que nem encosto o pincel e ó só venho limpando o pincel já tem que tomar muito cuidado nessa parte pra não intensificar muito porque senão ele vai estragar o trabalho porque ele vai ficar muito escuro então é bem pouquinho a tinta mesmo aqui você esfumaça ela bem aqui embaixo aqui pra separar uma flor da outra a gente pode até pôr um pouquinho mais deixar um pouquinho mais escuro mas é porque a gente está separando essa flor dessa até passar por cima aqui na hora que eu passar a outra cor ela não fica muito intensa então só nesse meinho aqui que a gente está separando uma flor da outra é que você pode deixar ela um pouquinho mais intensa ok mas não precisa tanto porque a gente vai depois passar aí o o rosa inglesa mesma coisa bem pouquinho a tinta porque se você passar muito ele vai ficar feio vai estragar vai ficar uma sombra muito escura no meio e muito claro na ponta quando você chegar nessa etapa aqui gente aqui tem duas opções tá talvez até eu vou fazer ou você passa o como é que chama aquela cor vermelho neon fluorescente que é essa cor aqui tá vendo o vermelho fluorescente você pode fazer o acabamento com ela ou com rosa inglesa tanto faz as duas cores ficam bonitas as duas cores então tanto faz tá você se você quiser em vez de passar o rosa inglesa você pode passar o vermelho fluorescente que vai ficar lindo também vai deixar uma cor mais viva né fluorescente ele causa esse efeito ele deixa a cor mais viva então ó vocês estão vendo eu tô passando o berinjela mas muito pouco eu não quero que ele demarque muito aqui porque senão vai ficar esquisito depois então tá ótimo as flores vermelhas e até aqui não vou escurecer mais porque agora a gente vai dar luz então vamos aqui afastar agora pra gente pegar as duas flores que já elas estão bem sombriadas dá pra gente separar aqui elas prontinho agora tá as duas cores as duas flores aliás é gente a gente quando tá explicando é meio complicado viu a gente tá inventando cor porque eu eu normalmente eu tô misturando as cores ali na hora normalmente eu paro vejo o que vai dar eu não paro vou lá testar não já tô acostumada um pouco né com as cores então só muda alguma coisa e vejo o que vai dar se der ruim aí aí deu ruim tem que fazer o trabalho de novo mas essas cores aqui vai ficar bem legal não vai ficar ruim não agora sim a gente vai vir com o tutti frutti se você quiser você pode colocar um pouquinho de diluente eu acredito que a minha minha tinta já tá secando então eu vou pegar o tutti frutti não rosa inglesa vou molhar ele um pouquinho no diluente não muito só pra tinta deslizar melhor porque ela tá começando a secar tá então ó tinta virada pra cima e a gente vai começando a clarear você põe a tinta virada pra cima esfumaça a gente não vai colocar branco a gente vai colocar o rosa inglesa a gente vem aqui agora ó faz aquela virgulazinha lembra que a gente fez a sombra aqui ó não precisa ser na mesma direção depois a gente espera secar ver se precisa iluminar mais ou se vai ficar bom então agora não adianta a gente se precipitar vamos ter que esperar esperar secar tinta bem na pontinha do pincel virada pra cima você primeiro risca depois você vem esfumaçando entendeu então ó tinta virada pra cima primeiro você risca depois você vem esfumaçando ó primeiro você risca depois você esfumaça viu que legal muito legal né ó aqui a gente vai contornar então você vai depositar tinta virada pra cima só virar o pincel na direção do risco depois você completa ele então primeira parte de baixo ó tinta virada pra cima sempre pro lado que você vai contornar tá vendo ó lá esse aqui é até legal a gente deixar a beiradinha dele mais mais forte demarcando mais tá vendo aqui também ó ó faz umas tipo umas virbulazinhas aqui também que é o copinho da flor e esfumaça tá vendo o copinho da flor aproveitando o pincel sujo a gente também vai fazer o copinho aqui embaixo com pouca tinta pega lá um pouquinho de carga ó e não vai até em cima e eu não tô fechando aqui ó se vocês prestar atenção elas são duas dois copinhos um pra cá e um pra cá certo então você vai marcar ó tá vendo ó de levinho bem pouquinho a tinta ó você marca um copinho pra cá e um copinho pra lá ó tinta virada pra cima na ponta do pincel e vem marcando o copinho e a gente não vai subir muito essa tinta pegar a tinta de novo espalhar no diluente não muito bem na pontinha vamos continuar ó primeiro deposita risca ó tira o excesso e aí você vem espalhando se tiver muita tinta só você ir tirando ou descarregando a tinta no paninho viu essa aqui gente é uma rosa básica que eu tô fazendo não é uma rosa muito muito cheia de de detalhes né que tem gente que tá começando agora então o mais o que mais quer aqui é aprender a pintar a flor né vamos pra outra que agora a gente tem que deixando essa aqui secando então eu acho que o mais legal aqui é isso né então é uma rosa básica rosa aí padrão aí né vamos falar assim que a turminha aí começa a pintar tá ficando legal você tá vendo ela não tá perdendo o tom de vermelho dela ela tá com a demarcação dela mas tô depositando rosa inglesa mas ele não tá perdendo o tom dela que é o tom de vermelho depois que eu terminar aqui essa rosa eu vou deixar ela secando até mesmo pra gente poder depois organizar a luz pra ver se precisa pôr mais se precisa melhorar a sombra ó tinta virada pra cima agora e você vem ó faz aquela virgulazinha tinta virada pra cima faz a virgulazinha bem pouquinha tinta né deu ó bem pouquinha tinta não é muita coisa não fazer aqui agora ó só contornar ó vira o pincel na direção que tá o risco ó gente tomara que vocês estejam gostando aí eu esteja conseguindo passar pra vocês como fazer essa rosa aqui bem bonita então vamos separar bem aqui né aqui a gente vai fazer mais o lado de cima dela ó não tão pra baixo mais aqui na ponta ó tá vendo que você vem esfumaçando mais essa ponta daqui não tanto pra cá porque tem essa divisão dessa flor então é mais na ponta aqui que você vai fazer e aqui a mesma coisa lembra que aqui tá por cima então a gente também vai dividir ela aqui ó e vai vir só até o meio a gente não vai até a ponta e a mesma coisa aqui ó também na ponta tá vendo pra elas ficarem bem separadinhas uma da outra agora que você identificou o lado de cá agora você pode vir aqui ó viu se vocês quiser a gente pode deixar essa flor aqui de baixo um pouco mais intensa essas pontas aqui pra gente diferenciar ela um pouco da outra ali de cima até mesmo pra vocês verem aí como que vocês gostam aí né é só você colocar um pouco mais de carga só nessa de cá pra vocês verem aí como que vocês preferem né e aqui ó bem no copinho aqui embaixo não precisa subir muito a tinta não aqui ó copinho só fazer uma virgulazinha tinta sempre virada pra cima ó tinta sempre virada pra cima e aí você deposita e faz aquela virgulazinha ó a gente pode retocar aqui já ó vendo pra ela ficar um pouquinho mais mais intensa em algumas beiradinhas tinta sempre virada pra cima ó deixa algumas pontinhas mas também mais mais forte bem na pontinha aqui ó mais no meio da na bordinha no meio da pétala tá vendo ó e você estica a tinta pra dar um um brilhozinho a mais né bem discreto tá vendo um brilhozinho a mais ó bem discreto tá vendo te dá um destaque maior e mais discreto se você quiser também tiver um pouquinho mais de prática pode fazer ó aumentar um pouquinho aqui com os risquinhos a mais pra deixar ela mais enfeitadinha mais cheinha tá vendo bem lá na pontinha ó pode fazer aí uns umas pétalazinhas a mais ó como se fosse aquela virgulazinha aqui embaixo ó você faz assim ó três três risquinhos bem abaixo e você não precisa se preocupar tanto porque na hora que ele secar ele vai se misturar e ele vai ficar bem bem discreto agora ele tá começando a secar a gente já pode vir retocando ó nas pontas sem muita carga de tinta ó bem pouquinha tinta aqui ó tô fazendo aqueles aquelas demarcação que eu falei pra vocês ó tinta virada pra cima você deposita depois esfumaça viu aí fica com a borda mais intensa e eu pego bem pouquinho tinta lembra aquela quantidade que eu mostrei do berinjela que eu pego bem na pontinha é a mesma coisa aqui é bem bem na pontinha mesmo quase nem pego tinta eu sempre falo pra vocês colocar tinta na beirada do pincel porque vocês com a tinta na beirada do pincel você consegue direcionar a tinta pro lado que você quer que ela vá então por isso que eu falo pra vocês deixar tinta na ponta do pincel e virada pra cima você tá vendo eu tenho sempre o controle pra onde eu quero que aquela tinta vá fazer um pouquinho mais né de de pétalas deixando ela mais cheia um pouco sempre no formato de vírgula ó acompanhando o desenho da flor e bem pouquinho tinta deixa deixar ela mais cheinha ó aqui a mesma coisa a gente vai fazer aqueles três risquinhos bem no copo dela então você faz um aqui embaixo ó outro pra cá e outro aqui pronto agora vou deixar secar bem pra gente não manchar o trabalho eu vou deixar lá secando e eu volto pra gente fazer agora a rosa branca então por aqui nós terminamos a vermelha por enquanto ok vou deixar ela secando daqui a pouco eu volto bom turminha antes de a gente fazer a rosa branca eu retornei aqui agora ele já tá seco eu já retoquei essa pra vocês verem aqui a diferença que a tinta escureceu né é normal isso acontecer então a gente vai retocar aqui junto essa aqui antes da gente fazer a branca ali então eu peguei lá o rosa inglesa tira bem o excesso da tinta né e a gente vem aqui retocando devagarzinho com calma bem pouquinho a tinta não passa diluente tá em lugar nenhum então é só vir aí retocando lembra que eu falei pra vocês que quando ele secasse ele ia quase sumir quase não dá nem pra ver se você deixar fraquinho quando ele secar ele vai quase sumir de novo vai só então a gente vem aí devagarzinho com pouquinho a tinta sem muita tinta no pincel essas pétalas aqui a gente pode deixar um pouquinho mais forte pra separar bem e é só a gente vir aqui retocando se quiser fazer esse efeito aqui que é deixar pontinha mais iluminada só você não vir até o final da folha tá vendo você deixa uma margem aqui na ponta e ilumina aqui mais o meio tá vendo aqui a gente pode separar bem o copinho dela daqui de baixo nessa parte aqui a gente vai deixar o lado esquerdo um pouco mais forte que o direito tá pontinha do pincel a gente vem aqui retocando também copinho dela vamos fazer agora aqui a dobrinha dela só virar o pincel e contornar e aquelas virgulazinhas né que a gente fez ó pode vir ó reforçando elas pra deixar ela mais se você quiser você pode pegar um pincelzinho sintético de cerdas sintéticas que ele fica mais mais retinho né se você desejar assim então beleza a gente já retocou aí ó rosa vermelha e agora vamos pra rosa branca ok vamos aproximar aqui só um minuto pra essa rosa branca eu vou usar as cores areia camurça amarelo 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 cadmio vermelho fogo e o branco tá então a gente vai passar esse areia em toda a flor toda toda flor passando aqui o areia e a gente vai passar esse areia na flor todinha lá lá na pontinha onde tá o risco se você quiser você pode pegar um pegar um pituá pra nós ir mais rápido mais rápido né se você ficar com medo de passar nas pontas você deixa as pontas e faz só um meio com o pituá porque o pituá é a mesma coisa se você direcionar a tinta você colocar de um lado só você também consegue ó direcionar e preencher né e as pontinhas você esses cantinhos né esses meinhos mais detalhadinho aí você faz vendo se você colocar a tinta de um lado só de um lado só aqui assim ó de um lado só você consegue também ó direcionar a tinta na direção que você desejar ok e só aquela pontinha ali que é bem no meinho ali da flor né que eu vou fazer um pincelzinho chato que é bem no meinho ali né e eu não quero tá errando né então vou limpar meu pincelzinho e só aqui ó aqui eu troquei peguei o pincelzinho chato porque o pituar ele já é muito ele é redondo né ou seja um pincel reto pra fazer aqui legal então agora sim agora a gente vai pegar a cor camurça e vamos começar sombrear então ó sempre pro lado de baixo da pétala também depositar na tinta ó ó sempre pro lado de baixo nessa parte aqui que a gente tá trabalhando com esse tom de camurça eu vou continuar mais uma dica que eu queria dar pra vocês se vocês não tiverem pressa né na hora que vocês estiverem pintando vejo vocês já virem tem aqui gente tem uma dobrinha dá pra vocês verem ó uma dobrinha da flor a gente vai vir aqui por baixo então se vocês quiserem preferirem vocês podem tá deixando ela secar ó aquela virgulazinha aqui ó tá vendo por quê? porque aí ela vai secar você vai retocar e esse sombreado aqui ele vai ficar numa cor mais adequada o que eu vou fazer aqui agora a gente vai pintar normal né pra seguir o projeto mas aí o que que vai acontecer ele vai secar e eu vou ter que voltar e retocando né ó aquelas virgulazinhas lembra? só fazer uma virgulazinha assim ó e vocês conseguem ver aí né o risco ó em cima da bordinha ó tá vendo? em cima da bordinha você pode sombrear embaixo também bem abaixo da bordinha ó do copinho né da dobrinha tá vendo? bem aqui no meio ele tem uma dobrinha aqui embaixo é o copinho ó tá vendo? essa pétala está sobre essa então a gente pode escurecer essa parte aqui de baixo um lado um pouco mais né de mais escuro o lado de baixo pra gente deixar a luz mais pro lado de cima e essa pétala está por cima dessa então a sombra também vai ficar aqui ó tá vendo? então ó tem uma sombra aqui já vou voltar retocando porque ele já começou a secar ele começou meio que sumir aqui embaixo tem a a bordinha do copinho ó vendo? a bordinha desse copinho aqui e aqui também ó bem aqui ó no risco de vocês aí ó vocês vão ver que a dobrinha da outra tá aqui também já vou dar uma retocada colocar um pouquinho a mais né uma carga um pouquinho maior vê que ele começa a sumir né ele começa a secar ele começa a sumir isso é perfeitamente natural normal ó copinho tá aqui embaixo esse tecido é um tecido da marca Santa Margarida ele absorve bastante tinta não assim nada exagerado né mas ele é um tecido da empresa Santa Margarida eu gosto dele porque ele é muito grande e ele não encolhe tanto esse tecido então quando eu preciso pintar flor assim em pano de prato eu sempre dou preferência pra ele tem outros tecidos bons aí lógico né pra pintura mas eu gosto muito de usar esse aqui da Santa Margarida porque ele é um tecido bom é grande quando ele encolhe aqui gente não é uma pétala em cima dessa é uma pétala só mas ela tem uma divisão bem aqui no meio tá no risco de vocês aí vocês vão ver que ela vai ter uma divisão bem aqui então e esse tecido ele vamos dizer assim ele é grande né e ele também não encolhe tanto não encolhe tanto agora gente aqui nesse meinho aqui nós vamos colocar que vai ser o miolo dele né a gente vai colocar o amarelo cadmio então tem aqui ó a gente vem com batidinhas lembra que eu falei pra vocês e aí você vem esfumaçando pra cima pode vir bem pra cima quase perto dessas duas virgulazinhas que vocês fizeram aqui limpando o pincel então ó tá vendo e bem aqui na pontinha a gente limpa o pincel pega o vermelho e a gente vai depositar esse vermelho bem aqui ó bem aqui embaixo batidinhas tá vendo ó tira o excesso e aí você esfumaça não muito vai tirando o excesso do pincel porque essa tinta ela tem que ir sumindo você tá sumindo ó mas ela tem que praticamente sumindo tá vendo aí assim praticamente sumindo e aqui embaixo a gente deixa um pouquinho mais forte mesmo com batidinhas que é pra tinta entrar no tecido vou lavar o meu pincel de novo eu praticamente gente eu usei o mesmo pincel pra quase a pintura toda tá praticamente esse tamanho 4 é um tamanho muito bom então eu praticamente eu usei pra pra pintura toda aqui né e agora a gente vai começar a clarear ela com o branco a iluminar ela então vamos lá ó tinta na pontinha do pincel bem na pontinha virada pra cima e aí a gente vem esfumaçando ó você primeiro risca tá vendo ó e aí você vem esfumaçando lembra que tem uma dobrinha aqui então você vai tomar cuidado com essa dobrinha você vai já fazer ela ó só pegar o branco fazer ela aqui estica lá pra baixo tá vendo lembra que a gente fez uma sombra então você não vai vir aqui até o final vamos lá ó de novo tinta virada pra cima e vamos esfumaçando essa daqui ela é um pouquinho mais bicuda ela não é tão redondinha igual a outra por ser branco talvez até a gente precise retocar ela mais mais de uma vez né que ela precisa aparecer aí né ó cuidado com a outra flor só esfumaçar parece que tá forte mas depois vocês vão ver que na hora que ele secar ele começa a sumir ó o copinho da flor não vem até o final onde que tá a emenda aqui tá vendo não vem até o final vou fazer o copinho a sobraba gente nossa e ali fora agora eu moro no sobrado minha mãe vendeu um um armário dela lá que ela tinha um restaurante né e veio dois motoqueiros junto no carreto quando eu saio lá fora que eu ouvi a barulheira que eu fui ver o que tá acontecendo né que eu saio lá fora quatro capacetes em cima do meu carro mais um molho de chave e mais o sei lá o que que era aquilo lá um negócio que o menino tava lá segurando lá isso aqui daqui de cima eu já chamei e falei assim falei aí beleza esse capacete aí de quem que é a minha mãe ah é dele ali né que ele veio buscar o armário eu falei em cima do meu carro é lugar pra guardar as coisas eu tenho uns tapetes molhados aqui que eu tô lavando aqui eu não tenho onde pôr também vou pular em cima do banco do carro da moto dele lá ver se ele gosta pode tirar esse capacete daí ah eu falo mesmo gente você acha que folga vem buscar o negócio aí e coloca os negócios tudo em cima do meu carro enriscar meu carro com aquela chave com capacete falei ah não senhora é que eu não queria colocar no chão falei o problema é teu em cima do meu carro não é lugar eu não tô tirando aqui pode deixar te contar viu brasileiro tem hora que arruma encrenca desnecessariamente mas o importante é que tirou aí ó a virgulazinha aqui embaixo tá vendo ó pra gente marcar ó a gente marcar aqui ó copinho dela né você vê a tinta já tá ela vai começando a secar ela já começa a sumir já já vamos ver retocando já de novo pode retocar lembra que eu falei que ela é um pouquinho mais pontudinha então essa aqui ela tá por cima lembra essa tá por cima dessa então e aqui tem aquela dobrinha lembra que eu falei pra vocês então vocês vão vir aqui ó puxar pra cá assim ó só puxar a tinta pra cá ó faz essa essa marquinha tá vendo e aí você vem na ponta aqui e faz a parte de baixo pronto já separou aí as pétalas de flor retocar aqui e aqui a gente faz aquelas virgulazinha né vamos encher elas um um pouquinho mais a gente pode fazer umas pétalasinha a mais aqui nessas partes escuras pra elas aparecerem também né ó você não precisa colocar pressão no pincel se você achar que você não consegue tem esses pincelzinhos aqui ó que são de cerda sintética ó esse aqui é da linha 421 da Condor com ele também dá ó também consegue ó tá vendo com ele ó também dá perfeitamente você consegue fazer aí uns uns risquinhos aí também você dá um pouquinho mais de de volume aí pra tua flor ok enquanto seca dá uma secadinha pra gente dar uma iluminada de novo eu vou começar a fazer os botõezinhos né que tem tem um botão aqui e um botão aqui então eu já vou aproveitar que eu tô com o amarelo nós já vamos preencher aqui esses botões dá pra ver? deixa eu ver não, não tá pegando o botão tá pegando o botão ó aqui tem um botãozinho vou fazer esse botãozinho amarelo pra gente dar uma mudada aí um contraste aqui né nas nas flores aqui né esse botãozinho aqui não tem muita coisa não tá você vai preencher ele todinho de amarelo vamos fazer os dois tem muita coisa não que fazer você vai preencher ele de amarelo depois a gente coloca um amarelo um pouquinho mais escuro pode ser até o siena que é um marrom né na verdade não é um amarelo a gente pode até colocar ele aqui ó bem aqui na divisão das das pétalas tá vendo vou lavar meu pincel agora e agora eu vou vir com o branco vai iluminar elas então tinta virada pra cima pega lá na pontinha ilumina essa aqui a gente passa por cima tá vendo passa por cima da outra e ilumina mais um botãozinho bem simples não é nadinha de nada no meio bem devagar sem fazer muita pressão e a mesma coisa do lado de cá fazer ele amarelo porque aquele botão de rosa ali que tá aqui do lado esse lado aqui ó eu vou fazer ele de amarelo também depois a gente faz as a sépala dela né e agora vamos lá nós vamos fazer enquanto seca essa rosa branca pra gente retocar ela eu vou fazer as folhas a gente vai fazer as folhas juntos aqui ok bom vamos continuar né gente já deu uma secada eu adiantei as folhas mas como tem bastante eu deixei essas três pra gente fazer junto certo então a gente não precisa fazer aí todas as folhas gente eu confesso que folha cada um tem a sua dificuldade eu vou confessar pra vocês hoje que a minha dificuldade são folhas mas eu vou passar do jeito que eu sei fazer se vocês quiserem aí tentar ver na internet aí que tem vários vídeos de folhas né como é que o pessoal faz fiquem à vontade tá pra vocês pesquisar aí em outro lugar caso a minha folha não agradar fique perfeitamente à vontade então vamos lá eu tô usando aqui o verde abacate e eu vou preencher todas as folhas poderia fazer meio a meio meio de um lado meio do outro aí você decide se você quer meio a meio ou se você quer preencher ela inteira tanto faz dá na mesma então ó nós vamos preencher todas as folhas primeiro eu vou passar pra vocês o jeito que eu sei fazer como eu falei cada um tem a sua dificuldade e a minha eu confesso que é folhas não sei porque há tanto tempo não consigo já já tentei sentar e ficar ali presa falar não só vou sair daqui eu não consegui gente o negócio é doido aqui viu é difícil mas tudo bem agora eu vou pegar o verde oliva e nós vamos passar aqui embaixo tá vendo e você dá uma mesclada aqui subindo a tinta onde você deixou aquele espaço sem sem tinta né vamos falar assim fazer em todas lembrando que eu mantive um lado mais claro o outro mais escuro mas sempre a parte do meio aqui mais escura tá vendo e vamos lá aí agora a gente faz aqui o risquinho né do do caule você pode puxar aqui ó sombrear tá vendo ó do lado direito então você já tipo puxa uma sombra né faz uma sombrinha junto e o lado de cá você vai fazer de cima pra baixo bem aqui nas dobrinhas e a sombra sempre pra baixo pro lado de baixo não pro lado de cima tá vendo ó sempre pro lado de baixo não precisa vir aqui até o final ó e agora a gente vai vir com o branco pegar aí um pincelzinho menor né vou vir com o branco e a gente vai vir ó de cima pra baixo fazendo uma virgulazinha ó não pega muito aqui em cima eu tô fazendo o jeito que eu sei fazer tá gente ó pouquinho a tinta no pincel e não vem até aqui embaixo ó e o boron ao contrário né e baixo pra cima ela ela depois que ela seca ela fica com aspecto melhor né depois que ela seca ela fica com um aspecto melhor mas esse é o jeito que eu sei fazer a gente não vai até ela em cima aqui a mesma coisa de fora pra dentro ó mais um risquinho e agora de dentro pra fora e sempre na mesma direção da pétala da flor ota da folha ai senhor é emoção é emoção é emoção ó só você esfumaçar ela depois conforme ela vai secando vai melhorando o aspecto dela ó mesma coisa ó de cima pra baixo uma virgulazinha na mesma posição da tinta virada pra cima né na mesma direção da folha e agora ao contrário ó não precisa ir até o final lá dá uma esfumaçada e essa e essa aqui os meinhos eu fiz de branco que é aqui o corte da folha né eu fiz de branco e também vou contornar com o branco então já dilui a tinta aqui ó o aquarela silk dilui diluir direitinho que é pra tinta deslizar né direitinho e aí você vai fazer risquinhos ó na direção aquela luz que você fez tá vendo ó ela tá aqui ó a gente vai fazer aqui embaixo bem abaixo da luz entre a sombra e a luz que você fez ó ó ó ó ó viu bem embaixo e vamos aproveitar que a gente tá aqui com o branco e vamos retocar essa rosa branca retocar ela porque já deu uma secadinha boa então já dá aí pra gente retocar ela lavar meu pincel vamos lá retocar vamos começar aqui em cima ó você não precisa puxar muita tinta pra dentro agora aí tinta virada pra cima e a gente vem aqui na ponta retocando toda essa tinta se depois que ela secar você achou que ficou bom que não precisa então você pode deixar como é que tá eu quiser retocar agora se você não quiser você não precisa ó bem na pontinha de novo copinho dela vamos reforçar e os risquinhos pronto agora a gente vai fazer o meinho né o miolo das flores aqui então na vermelha a gente vai fazer com o amarelo pouca tinta e você dá umas batidinhas aqui no meio tá vendo ó só dá umas batidinhas na amarela e aqui na branca a gente bate com o rústico também só na pontinha do pincel você dá umas batidinhas com o rústico pouco não muito só um pouquinho e essa sépala aqui eu fiz dessa flor amarela que eu fiz assim ó eu peguei lá o verde abacate com o branco e dei uma carga dupla como que é a carga dupla você vai pôr tinta de um lado e do outro ó carga dupla de um lado e do outro eu vou encostar o pincel e vou vir contornando e jogo pra fora ó contornando e jogo pra fora vou dar carga de novo e vou vim contornando jogo pra fora só isso pode fazer uma cabinha ali então nós já estamos quase terminando né falta agora o botãozinho de rosa então vamos lá pintar o botãozinho agora vamos continuar aqui né falta essa rosinha esse botãozinho amarelo eu vou fazer ele amarelo mesmo então eu vou usar aqui as cores amarelo cadmio amarelo ouro e o branco tá eu já vou depositar não vou colocar o diluente na tinta vou colocar direto no pano mas independente tá você coloca se quiser colocar na tinta você coloca se quiser colocar no pano você coloca a diferença de você pôr aqui na tinta que a tinta ela já vai deslizar já direto com o pano né você depositando ela direto no tecido a probabilidade de ela secar mais rápido é pode acontecer essas tintas é legal você misturar o diluente pra quando a tinta secar ela não ficar aquela tinta grosseira grossa né como acontece em muitos trabalhos aí que a gente pega aquela tinta grossa que ela não foi diluída agora eu vou vir com o amarelo cadmio separando as pétalas agora então ó aqui tem uma dobrinha então a gente vai separar essa dobrinha aqui e no copinho dela aqui embaixo pode vir separando também então ó essa parte aqui do copinho ela vai ficar um pouquinho mais escura ela também tem uma dobrinha né que ela vem aqui a gente vai separar essa dobrinha aqui aqui ó ela tem uma voltinha você vai depositar a tinta e vai esfumaçar que ela tem uma voltinha bem aqui ó aqui também e aqui também a gente vai separar essa pétala dessa daqui ó tem um risco bem aqui a gente sempre olha quando você for pintar flor você sempre olha antes a posição das pétalas qual que tá em cima qual que tá embaixo presta bastante atenção no risco entendeu porque você identificando o risco qual que tá por cima qual que tá por baixo fica mais fácil pra você pintar eu vou pegar um pincelzinho menor agora eu vou pintar uma área um pouquinho menor que é essa área aqui ó tá vendo essa pétala aqui de cima ela faz uma volta e ela vem até aqui então ela tem que ser mais clara então a gente vai escurecer ó parte de baixo as outras divisões você não se preocupa aqui tem um miolinho ó as outras divisões você não se preocupa porque você vai clareando isso melhorando isso com o branco eu tô retocando o miolinho pra dentro ó sempre pra dentro então lembrando que se você colocar o diluente direto no tecido ele existe uma possibilidade de ele secar mais rápido tá e se você colocar direto na tinta não vai secando junto com a tinta o pincelzinho menor que eu troquei foi o número 2 que eu peguei e agora a gente vai vir agora com o branco ó separando essas pétalas e fazendo divisão ela dobrinha tá vendo mais fumaçada e vem iluminando bem a ponta esse processo você pode deixar secar depois você volta aqui ó só puxa vamos iluminar aquela parte de cima aqui que eu falei pra vocês ó tem um miolinho aqui também dá uma esfumaçada pra dentro de leve sempre que você esfumaçar pra dentro o lado direto ele vai ficar mais escuro que o lado de fora então você não vai puxar muita tinta aqui é a bordinha que a gente dividiu então você deposita tinta e puxa ela assim pra baixo ó puxa ela até aqui embaixo vira o pincel na na vertical e vem puxando a tinta ó vê se encontra com esse só não deixa um passar por cima do outro então sempre que você for pintar uma flor você presta bem atenção na divisão das pétalas como é que elas estão né pra você entender qual que tá em cima qual que tá embaixo pra você vir suavizando as cores e dividindo então você sempre peça atenção nisso que assim você consegue saber qual que tá por baixo qual que tá por cima vamos iluminar aqui o meio aqui ó dá uma boa suavizada pra tinta não ficar parada é só você vir esfumaçando não faz pressão no pincel fizer pressão no pincel você vai depositar muita tinta e depois você não consegue esfumaçá ela direitinho e essas partes que a gente pintou depois de seco a gente vai ter que vir retocando porque ela vai sumindo né ó vou fazer aqui de novo vou depositar a tinta tá vendo e vou puxar ela pra baixo ó não vou esfumaçar depois que for secando né a gente vem conforme vai secando a gente vem retocando não tem problema quando você voltar retocando não tem problema você colocar um pouco de um pouco de diluente pra ajudar você a fazer o retoque né não tem problema nenhum isso aí você pode que as vezes até dependendo do tecido quando você volta retocando né ele fica tipo umas falhado sabe tipo um buraquinho no meio do como se não estivesse pegando toda a trama né então ele fica meio meio falhadinho e aí o diluente ele já dá uma ajudinha aí pra você voltar separando aí essas essas pétalas que é óbvio que ele vai secar conforme ele vai secando ele vai a cor vai sumir então você sempre vai precisar voltar e retocar ó tô depositando o branco tô esfumaçando ela vou depositar aqui naquela dobrinha lembra e vou puxar pra baixo não tô esfumaçando tô puxando ela pra baixo tá vendo e agora eu vou pegar o amarelo cadmio de novo que eu vou fazer mais um miolinho aqui ó ó ó viu ó vou fazer mais um miolinho aqui nesse pedacinho vamos voltar lá com o branco bom de quando você pinta a mão livre é que dá pra usar muitas vezes o mesmo pincel né não precisa ficar trocando tanto assim de pincel e por ser a pintura no tecido também bem é legal porque as tintas se mesclam bem né é bem diferente da madeira ó sempre que você depositar tinta aqui nessa parte você puxa nós já estamos quase finalizando essa peça uma esfumaçadinha né estamos quase finalizando eu vou colocar aqui um estêncilzinho da torre Eiffel e aí praticamente nós terminamos eu tenho aqui esse estêncil né de da torre Eiffel vou usar ele tirar bem o excesso da tinta tá tô usando rústico não vou fazer sombreado vou passar ele totalmente gente cuidado cuidado com as folhas pra não passar por cima das folhas né vamos ter aí sim cuidado eu tenho também um estêncil aqui de mandala uma mandala da Opa que eu também eu vou colocar ele aqui deixa eu ver assim só que agora eu vou misturar o o diluente porque eu não quero ele muito forte eu vou misturar bem aqui na diluente o rústico mesmo vou tirar o excesso eu vou pintar essa parte aqui de de rústico eu coloquei bastante diluente ali muito cuidado nessa parte tá porque tem que tirar bem o excesso da tinta se a tinta entra pra debaixo do do estêncil e vai aí estragar o seu trabalhinho né agora eu vou pegar uma outra cor e aqui um rosa chá esse rosa chá eu vou passar nas outras partes aqui que eu deixei vamos manter um pouquinho o desenho né e aí Vamos lá. Vamos dar uma acertadinha aqui, que pegou um pouquinho aqui na beiradinha, um de mais aqui também. E esse pedacinho de dentro, que sobrou, eu vou passar um amarelo. Vamos lá. Ótimo. Ótimo. Vamos usar aqui também alguns arabesco. Esse arabesco aqui a gente já pode colocar ele mais forte, né? Mais intenso. Pode usar o rústico ou o preto. Ele não tá mostrando. Deixa eu puxar o paninho pra cá. Aí. Pode usar o rústico ou o preto. Ótimo. 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 Eu acho que eu vou colocar aqui também o Paris da Torre, né? Vou retocar aqui. Deixa eu escrever um Paris aqui. Dá pra ver, dá. Vamos lá. Até bom que dá uma secadinha aqui na flor amarela. E sem segredo, tá, gente? Só esperar secar. Depois você vem retocando. Se precisar, você coloca um pouquinho de diluente. Se você for fazer luz, luz intensa, como aquelas luz, por exemplo, de brilho de garrafa, brilho de prato, que aí é brilho, né? Tem diferença de luz e de brilho. A luz é quando você vai clareando. Brilho já é aquela marca mais intensa. Tipo que nem um reflexo de uma garrafa de vidro ou coisa parecida. Aí seria um brilho. Então, é isso. Essa foi a nossa aulinha de agora. Se quiser deixar as suas dúvidas, seu comentário, deixa aí, que eu vou estar respondendo depois. E muito obrigada mais uma vez. Boa aula para vocês. Tchau, tchau.